O estrobo Meus amigos, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais novo lançamento da Nightcore essa aqui é a EDC29 Lumen Blade é uma lanterna ultra fina com alto desempenho 6500 lumes de estrobo é uma lanterna tática também EDC29 da Nightcore Lumen Blade como está dizendo aqui não sou muito bom de inglês 6500 lumes de estrobo por 400 metros distância máxima da lanterna de 400 metros aqui está dizendo 6500 lumes que são as especificações intensidade máxima de 40.230 candelas distância máxima de 400 metros resistência a impacto a 1 metro e aqui a IP54 que é resistente a água tá bom aí amigos essa aqui é vem falando algumas coisas mas vamos por quem interessa aqui tá ó o que interessa que é abrir essa caixa aqui aí amigos rasguei a caixa não consegui abrir aqui ó consegui essa aqui é a lanterna tá bom como que ela vem tá vendo aqui embaixo conta com manual coisa de garantia aqui não sei se aqui não interessa mais pra gente aqui ó conta com mosquetão com paracord uma cordinha aqui que não sei pra que vai funcionar e o cabo de carregamento tá olha o detalhe aí da Nightcore isso aqui é o que acompanha na lanterna vou falar um pouquinho aqui do EDC 29 da Nightcore tá o que eu entendo e o que eu pesquisei também tá bom é pessoal a lanterna é feita em aço inoxidável tá com essa textura aqui de fibra de carbono tá que se parece muito com uma armadura não é mesmo tá vendo com essa pegada aqui tá antiderrapante antiderrapante muito top muito mesmo aí ó tá vendo conta com esse display de LED aqui tá meus amigos que vai dar todas as informações da lanterna aqui tempo de bateria lumes da lanterna tudo aqui vai tá nesse meu painelzinho aqui de display de LED tá aqui amigos ó conta com essa trava aqui esse aqui é o full lock da lanterna tá tá vendo como ele tá travado aqui ó peraí só um minutinho ó cadeadinho tá pessoal pra destravar a lanterna eu tenho que pressionar pra cá tá travado é aqui ó aqui na parte traseira da lanterna amigos conta com dois interruptores de cauda duplos tá dois interruptores táticos aí de cauda dupla e aqui amigos ó aqui é o carregamento da lanterna tá carregamento via USB deixa eu só abrir aqui pra vocês mostrar detalhado aqui tá vendo entrada de carregamento da lanterna USB esse aí é a lanterna detalhada conta com esse clipe aqui tá um clipe hiper forte hiper potente aí tô com a lanterna no bolso tá vendo ela se assemelha muito a um canivete tá muito diferente né muito diferente mesmo tá vendo aí ó bem compacta não tem volume tá pessoal muito 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 boa mesmo muito lanterna muito diferente essa aqui vai ser minha companheira agora nos acampamentos e pescarias tá que não vai sair do bolso a lanterna tá essa lanterna se semeira muito com um canivete tá aí a lanterna tá ó meu canivete ó meu canivete pessoal besteirinho pra o canivete não ser maior que a lanterna tá pouquíssima coisa mesmo então pessoal é uma lanterna com 160 gramas tá muito leve mesmo também conta com esse sistema de leds duplo tá com 18 núcleos tá vendo são 18 mini leds que tem lá dentro tá pessoal esse refletor mesmo é muito diferente tá muito diferente mesmo a lanterna é essa aí ó como eu mostrei pra vocês agora eu vou tá ligando a IDC29 tá da Nightcore tá a bateria dessa lanterna é uma bateria interna de lhões de lítio de 2500 mAh tá de bateria é uma bateria pra durar aí 61 horas segundo o fabricante tá usando ela em 15 lumes você vai usar essa lanterna aí por muito tempo tá muito tempo mesmo e aí amigos essa é a lanterna lanterna sensacional da Nightcore foca muito tá esse foco tático dela é sensacional isso isso dói no olho amigos pra espantar a onça é bom demais hein bom mesmo ó 6500 lumes 6500 lumes é muito foca muito 3000 lumes aí ó foca demais não é nem bom olhar que chega dói à vista pra você ligar a IDC29 é muito simples tá você tem que desativar essa trava tá o full lock da lanterna tá desativou vai ligar tá aqui ó ligou 15 lumes tá 38 horas e 13 minutos tá com a bateria já meio descarregada por isso que tá mas seria 61 horas tá de autonomia em 15 lumes aqui vai pra 100 lumes tá 7 horas e 43 minutos em 100 lumes aqui vai vai pra 400 lumes em 1 hora e 41 minutos vai pra 1200 lumes 1 hora e 11 minutos tá aí se eu apertar desliguei a lanterna agora eu vou aqui pro tático da lanterna tá vendo aí esse aqui ó esse aqui me dá o esse foco aqui que foca muito tá 3000 lumes tá vendo como tem essa barrinha aqui que vai caindo ó aí o foco também cai ó aí 6500 lumes se eu pressionar e segurar me dá 6500 lumes de potência tá pessoal 3000 lumes 6500 lumes lumes shield um negócio assim tá pessoal não entendo muito não tá teste de foco da nightcore edc29 tá meus amigos é teste de lumes aí tá escuridão total tá ó esse aqui é 15 lumes tá 61 horas tá bom espero espero que esteja dando pra ver vai pra 100 lumes tá 13 horas vendo aí ó espero deixa eu dar uma olhada aí pra ver se está enquadrando bem tá 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 bem aqui amigos ó 100 lumes agora eu vou jogar pra 400 lumes 400 lumes ó 400 lumes 3 horas tá dura 100 na mantera 1200 lumes tá vai durar em média 2 horas tá olha aí amigo 1200 lumes focou muito tá bom muito mesmo pronto aí escuridão total 3000 lumes 3000 lumes olha só 3000 lumes foca muito agora eu vou pra 6500 lumes é o estrobo tá meus amigos o estrobo dessa lanterna é 6500 olha o estrobo 6500 lumes tá isso aqui é em candeia qualquer pessoa qualquer pessoa mesmo botão tático é é mais pro pessoal que polícia que tipo pra gente não tem pra que usar esse essa função porque é gasta um pouco mais de bateria entendeu né ó 1200 lumes já é o suficiente pra pra nós que faz acampamento faz essas aventuras aí tá vendo pessoal pessoal essa era a lanterna que eu queria mostrar pra vocês já até coloquei o mosquetão com o meu paracord aqui tá é uma lanterna de excelentíssima qualidade 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 mesmo o custo benefício dela não é baixo é um custo benefício alto mas que vale a pena cada centavo tá empregado uma lanterna ali que vai não vai deixar você na mão não deixa tá pessoal de jeito nenhum são lanternas de excelentíssima qualidade tá nightcore é nightcore tá vou ficando por aqui até o próximo acampamento review ou pescaria assim se Deus permitir aquele abraço de quebrar a costela e Deus abençoe vão desculpando aí se eu fiquei devendo alguma coisa tá bom é que eu não manjo muito de lanternas tá o meu meu nicho é acampamento mas eu tento trazer algumas coisas aí boas pra vocês tá Deus abençoe tchau